Olá pessoal, bem-vindos ao canal do tio Vítor. Hoje o tio traz aqui um martelo perfurador, um PBH1550C1, que é esta máquina aqui. É um martelo para nós fazermos como o nome indica, fazer perfurações. Além disso, ele também tem a função de que tu podes colocar um cinzel ou um ponteiro. Mas entretanto vamos lá abrir aqui assim para ver que máquina é que temos aqui assim. Bom, então vem uma prática mala em plástico para vir tudo arrumadinho aqui dentro, para depois usarmos e voltarmos a colocar aqui dentro. Vamos lá entender. Ok, portanto, temos aqui uma broca de 16 milímetros para betão, mais uma broca de 18 milímetros. Aqui temos uma broca de 12 milímetros e temos aqui assim o chamado ponteiro, que é esta peça aqui assim. E deste lado, portanto, temos o chamado escopo ou o que podem chamar de cinzel, que é este aqui assim. Ok? Bom, então sabemos que temos uma máquina que podemos utilizar para fazer furos, portanto, no local, seja em casa, seja no trabalho. E temos estas ferramentas, portanto, para utilizar. Depois temos também aqui o ponteiro e o cinzel para abrirmos então roços, alguma coisa que nós possamos necessitar quando estamos a fazer este trabalho. Bom, além de mais, é vantajoso porque consegues fazer duas coisas só com uma pequena máquina. Bom, temos aqui chamada a lucha, portanto, para utilizares para brocas de ferro ou alguma coisa assim, portanto, não tem o sistema SDS de encaixe. Portanto, temos uma lucha para esse tipo de brocas. Vem aqui assim, portanto, uma embalagem com massa consistente para depois colocares aqui assim nos ponteiros para utilizares. E então, também temos aqui a máquina. Temos aqui uma chave que, sinceramente, não consigo entender para quê. Ok, mas entretanto, já descobri. Bom, malta, já vamos a esta parte. Isto é uma chave da rebarbadora para desapertar, portanto, os discos. Mas vem dentro desta mala com um broquinho. Aí é que há aqui uma certa confusão, mas já descobri como é que é. Bom, malta. Portanto, também temos o manual de instruções. Temos este varão, portanto, com uma escala para nós colocarmos aqui assim, para fazer batendo quando estamos a perfurar, para saber, portanto, o comprimento que vamos deixar o furo. E também temos esta chavinha para apertarmos as brocas aqui assim na lucha. Ok? Bom, meus amigos, então, o que temos aqui assim, como já vos tinha explicado, temos estes acessórios todos, como vocês já viram. E temos a máquina aqui deste lado. Bom, não esquecer que a máquina é elétrica. Um pouco pesada, porque eu já peguei nela e nota-se que é bem pesada. Eu não sei se será a máquina mais ideal para fazer perfurações, portanto, com brocas. Eu, sinceramente, acho a máquina muito pesada para tu mandares a furar. A não ser que estejas a furar neste sentido assim. Ok? Aí ajuda-te a fazer força e isso assim. Provavelmente, esta máquina é ao contrário das outras máquinas. Que são máquinas leves, que são próprias para furar e que nós poderemos utilizar com, portanto, um escopo ou ponteiro para abrir um rosto, de longe a longe. Esta máquina, acho que é exatamente o contrário destas máquinas. Portanto, são máquinas para tu utilizares o escopo e ponteiro. Tu utilizas esta máquina mais para abrir rostos ou partires alguma coisa. E, em certas ocasiões, utilizas para fazer furação. Porque não é, para mim, não é a máquina mais indicada para andares a furar paredes. É muito pesado. Para esse tipo de trabalho é muito pesado. Realmente, se quiseres utilizar para abrir rostos, é uma máquina maneirinha, em relação às outras máquinas para abrir rostos, que são muito maiores. Portanto, temos o 1300, temos a outra série, que é o 1700. Portanto, são máquinas muito maiores do que estas para abrir rostos. Ok? Bom, já vos tinha dito que são 1550 watts. Portanto, que esta máquina tem. É uma máquina com força. Portanto, tens o sistema normal. Portanto, aquele sistema em que tu utilizas, portanto, para furares. Queres furar, utilizas aqui assim. Imagina que queres furar, mas com o martelo. Utilizas esta parte. Portanto, aqui é para tu mudares a rotação para, por exemplo, o escopo que está apontado nesta posição. Mas tu não queres nesta posição, tu queres o escopo deitado. Então, regulas aqui assim para esta zona e consegues de virar o escopo. Ok? E ele fica-te assim nesta posição. Depois tens aqui assim, em baixo, para utilizares, mesmo como chamado martelo elétrico, portanto, para abrir rostos, para partir pedra, utilizas nesta função. Depois tu aí é que vais decidir o que é que vais utilizar. E isto é como tudo. Cada um utiliza da forma em que é. Bom, ok. Vamos lá, então. Vamos aqui assim por partes. Bom, então, esta chavinha que eu pensava que vinha enganada dentro da caixa. Porque eu sei que isto, por alguma razão, apareceu dentro da caixa como se fosse para uma rebarvadora. Portanto, a chave é exatamente a que é utilizada nas rebarvadoras. Mas, entretanto, eu descobri para que serve. Ok. Aqui em cima, portanto, temos uma tampa, que é a tampa, nas outras máquinas acontece a mesma coisa, não é utilizada esta chave, mas é outro tipo de chave, em que tu colocas aqui e desapertas. A ideia, portanto, está bem em gira, bem cansada. Porquê? Porque destas chaves, eles devem ter muita quantidade. Portanto, como fazem muita maquinaria, portanto, muitas rebarvadoras, deve haver muitas chaves destas. E a ideia foi boa para desapertar esta tampa em plástico. Que tem exatamente a furiação, portanto, da porca da rebarvadora. Portanto, super fácil. Como podem ver, já tem aqui massa consistente. Aqui é que tem a zona em que faz com que, portanto, este êmbolo cá dentro faça a pancada. Portanto, e aqui, esta zona precisa mesmo de ser lubrificada. Muita malta, por vezes, estraga os martelos elétricos, derivado ao desgaste que a máquina tem. Porquê? Entra em esforço, não tem lubrificação, trabalha tudo a seco. Além do pó que nós sabemos que as máquinas apanham, mas isso é absolutamente normal. Aqui, meus amigos, devem sempre colocar bastante massa consistente. Colocam de maneira que fique, que vocês vejam que tem massa. Claro que não vão deitar por fora. Mas colocam aquela massa que vocês acham que é a quantidade indicada. E depois voltam a colocar a tapinha. Neste momento, ela tem, portanto, está lubrificada. Pode-se ver aqui dentro. Vamos voltar a fechar. Atenção! Portanto, quando for a fechar, não encabalitar a rosca. Portanto, a rosca é em plástico. Portanto, esta tampa é rosca em alumínio. Mas a tampa em si é plástico. Portanto, já sabem o que acontece se ela encabalitar. Portanto, isto já não vai ficar a vedar como deve ser. E depois vamos ter problemas. Ok, malta? Bom, esta máquina mental, como já vos tinha dito, serve para furar e para vocês abrirem voços. Ou fazer uma coisa ou outra um bocadinho mais suave. Porque, a não esquecer, portanto, que esta máquina é da série, portanto, normal. Não é aquela série performance. Portanto, que tem os 6-5 anos de garantia. Esta tem apenas os 3. Mas, pronto, pessoal. É o que temos aqui, sim. Bom, temos aqui estas borrachas que, em geral, nos martelos elétricos, vêm-se deste sistema. Que é para, se eu fizer aqui força, vocês conseguem ver que ela aqui mexe. Bom, para vos aliviar, portanto, a tensão aqui, assim, nos pulos. Quando estão, portanto, o chamado burilar. Portanto, estão a partir pedra ou a abrir voços. E, este impacto que a máquina dá, os vossos pulos não sofrem tanto. Por isso é que há este sistema, aqui assim, com molas, para amortecer. Bom, aqui em baixo, aqui assim, é só apenas um parafuso que roda, que faz com que esta pega, faça isto assim. Não se nota muito, mas, com o furar, nota-se bastante. Vocês fazem isto? Ok. E isto mexe aqui em baixo, faz isto assim. Bom, então, na máquina, o que é que temos aqui assim? Além deste punho, portanto, que é um punho que vocês, é prático, vocês chegam aqui e carregam para dentro, para encaixar isto aqui assim. Que é o batente, para quando estou aqui a furar, para saber a profundidade da bucha ou um perno, que vocês vão pôr à parede. Se vocês, aqui assim, ao furar, já sabem a distância que devem furar. Bom, e então, pera, ele roda aqui 360 graus, portanto, podes pôr assim, podes pôr para cima e podes pôr para o lado, para quem for destro ou coisa assim. E consegues rodar 360 graus. Bom, aqui a nível da bucha, é aquela bucha que nós já sabemos, STS. Que, portanto, dá também para este tipo de broca, que o sistema também é STS. Caso tu queiras furar uma peça de ferro ou uma broca de diamante, mas se não seja STS, tens aqui então a bucha, portanto, que isto dá até 13 milímetros. Consegues colocar aqui uma broca até essa dimensão e tens a chave que podes depois apertar a bucha. Portanto, é só encaixar, podemos exemplificar, aqui assim. Ok, está encaixado, como se fosse um, portanto, um ponteiro ou coisa assim, ou uma broca destas. O sistema de encaixe é exatamente igual. Então, temos a massa para que vocês, pois, não se esqueçam, que quando colocarem estes ponteiros ou estas brocas, o ideal será vocês porem aqui um bocadinho de massa, pelo menos assim, as primeiras vezes, até chegar a altura em que depois fica tudo cheio de pó, depois aí já nem convém pôr, porque depois isto fica tudo aqui assim, um bocado assim, bagunça, e depois já sabemos que, em vez de melhorar, vai piorar. Mas, pessoal, não se esqueçam de lubrificar um bocadinho também, por causa da esfera cá está dentro. Depois não fica a seita, depois não saltar o ponteiro e a esfera saltar. Já sabemos o que acontece com estes problemas, o ideal será mesmo nós utilizarmos, de vez em quando, um bocadinho de massa. Olha aqui, em baixo, portanto, temos aqui um regulador de velocidade. Porquê? Por uma simples razão. Este botão não é aquele botão gradual em que tu começas aqui a carregar e vais conseguir de manter a velocidade até chegar a altura em que tu carregas mesmo no máximo e estás com o máximo da rotação. Não! Este botão é um botão normal que é liga e desliga. Ok? Ligas, desligas. Não tens velocidade regulada pelo botão. Portanto, aí, o que acontece é que tens de regular aqui assim. Portanto, tens do velocidade 1 até velocidade 6. Ok? 6 é o máximo e tu consegues regular aqui. Não esquecer que não tem arranque lento. É conforme está, é conforme a reta. Portanto, se fores furar alguma coisa, tipo um mosaico, que é uma das coisas que, ao furar, tens de furar devagarinho, porque senão, quando apontares, carregas e a broca vai-te fugir e vai-te estragar aquela zona toda do mosaico. E aí, já sabemos o problema que temos. Bom, há que colocar aqui assim, na velocidade, mais calminha, inicias o furo e depois aí já consegues regular. Uma das coisas que eu acho que é pena isto não ter o arranque lento. Arrancava lento e, conforme carregava, subia a rotação. Não tem? Pronto. Ok, pessoal. Eu não consigo encontrar aqui, a parte das escovas. Não consigo ver onde é que se situa as escovas da máquina. Bom, mas isso, entretanto, caso depois seja necessário, vai-se ter que procurar. Porque geralmente é uma entrada de um lado ou do outro, em que tu consegues ver mais ou menos a zona em que se situa as escovas. Depois desapertas e voltas a colocar escovas novas. Bom, mas isso, pois, é uma questão de, quando necessitar, nós preocuparmos-nos nessa altura. Bom, pronto, aqui há a máquina. Bom, pessoal, o punho, aqui assim, todo revestido, a borracha. Muito bom, para quando estás a trabalhar, começas a transpirar das mãos. Está bom, não escorrega, não é aquele plástico duro. Aqui assim, o botão é aquela coisa que nós sabemos, o botão normal. Bom, aqui assim, temos, portanto, uma grelha de respiração. Portanto, dá entrada, decida estar quente, entrar fresca, quente. Faz aqui assim, portanto, aqui uma turbina neste sítio, que faz o refecimento. Deste lado tens outra grelha, ok? Uma das coisas boas que eu vejo aqui assim, é, as grelhas são estreitinhas. Porquê? Porque, se estiveres a furar, ou a partir pedra, ou abrir rossos, provavelmente vais andar, por vezes, com a máquina nesta posição, ou nesta, ou assim, ao alto. Há várias posições que depois nós utilizamos, quando estamos a fazer o trabalho, ainda nos apercebemos. Bom, mas isto sendo, as grelhas muito mais largas, depois acontecia que, bocadinhos de tijolo, pedras, poderiam se enfiar aqui e entalavam na turbina, e a máquina, ou partir a turbina, ou fica em esforço, porque fica presa. Bom, aqui está boa ideia, portanto, ser as grelhas mais estreitinhas, acho que está bom. Embaixo, exatamente a mesma coisa. Porque, quando tu acabas de trabalhar, geralmente metes a máquina no chão e ela ainda está a rodar. Se esta zona aqui fosse muito larga, provavelmente punhas em cima de alguma coisa, pedras ou lixo, e iriam entrar aqui para dentro, e que não vai fazer muito bem à máquina. Bom, malta, o que eu realmente acho aqui, é que, como disse no início, é uma máquina pesada. Ok? É como falei, penso que não foi projetada para não fazer furo. Foi exatamente o contrário. Foi projetada para tu abrires pequenos rossos, mas, se precisares, podes furar. Pronto, exatamente o contrário das máquinas, que é furas, e se precisares, ainda dá para dizer que as caras caras caras. Esta é precisamente o contrário. É mais indicada para fazeres abrir rossos ou coisa assim. Bom, pessoal, portanto, a máquina são 1550 watts, portanto, tem uma proporção de 5 joules, velocidade de 1 a 6, portanto, dá de 0 a 800 rotações por minuto, e os impulsos que esta máquina dá, portanto, aquela batida que ela faz, são de 0 a 3.900 impulsos por minuto. Bom, isto é uma máquina bastante forte, como nós sabemos, de 1550 watts, portanto, podes furar 42 minutos em madeira, 32 minutos também em telha e petão, portanto, e 13 minutos em aço, ok? Como podem ver, portanto, força não falta a esta máquina. Vamos lá, então, ver aqui quanto a rotação da máquina, do que vos estava a falar, portanto, desde 1 ao 6. Vamos lá, então, só para vocês verem, terem noção, como é que é a rotação disto, ok? Bom, isto é a velocidade 1, provavelmente, para iniciares em furto, tens de fazer isto. Entretanto, consegues regular aqui, velocidade 2, velocidade 3, velocidade 4, velocidade 5, velocidade 6, ok? Bom, pessoal, velocidade isto tem, tem bastante velocidade, e penso que 1550 watts tem bastante força, acho que força não vai faltar. Bom, então, já vimos as velocidades, portanto, do 1 ao 6, e depois, agora, tem aqui outra curiosidade. Se vocês repararem, aqui assim, temos um LED verde, ok? Bom, este LED verde quer dizer que a máquina está ligada à corrente, mas, aqui assim à frente, temos um LED vermelho que não está aceso, portanto, vão de reparar, algum dia, quando estiverem a trabalhar com a máquina, se este LED estiver aceso, está-vos a dizer que a máquina parou e está a precisar de escovas. Portanto, é uma curiosidade muito engraçada, e que nos ajuda bastante, porque, por vezes, ou não tem corrente, não está ligada à corrente, tu vês que aqui não está ligada à corrente, alguém desligou a extensão. Mas, se partir o fio e acontece a mesma coisa, deixas-te ter corrente aqui assim. Mas, se for escovas, não esquecer que fica este LED vermelho a avisar, porque escovas já estão a ser precisas de serem mudadas. Bom, malta, então, a máquina em si está muito fixe, mas acho que o ideal será, portanto, fazer um teste. Vou fazer alguns furos e, portanto, partir alguma coisa para ver se ela realmente é assim tão potente como eu acho que é. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, malta, como viram, estive aqui a perfurar. Além deste, diz de ser um martelo elétrico, portanto, também é martelo de perfuração. Vocês sabem que, portanto, ao perfurar, a maior parte dos martelos tem embriagem. Mas, no caso deste, não tem. Vocês têm que ter algum cuidado, porque se, portanto, a broca prender, vocês podem se magoar a sério. Portanto, alguma atenção nesse caso, ok, malta? Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então pessoal, como vocês viram, máquina muito boa. Bom, a minha opinião é a mesma essa, que já vos tinha falado no início. Ideal mesmo para abrir alguns rossos, para furar. Sim senhora, fura, fenomenal, tem força, tem tudo, mas muito pesada para fazeres furos. Se fores furando o chão, até te ajudo, porque ela tem algum peso. Mas se estiveres a furar a paredes, muita coisa vais descansar com uma certa facilidade. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, que entretanto estamos aí à próxima. Ok?